Hoje eu vim falar de um assunto e talvez muita gente não vai gostar do meu posicionamento. Vejo muita gente a reclamar nas redes sociais e não só da falta de emprego em Angola, da falta de oportunidade de emprego. Mas a verdade é que a maior parte dos angolanos, isso para não falar em percentagens, a maior parte dos angolanos não gostam de trabalhar. Eu falo por experiência própria como empregadora e tenho amigas, pessoas próximas a mim que também têm empresas e partilham da mesmíssima opinião. Em Angola uma pessoa vem implorar-te por emprego, a dizer que tem filhos para cuidar, mãe solteira e etc. Tu dás a oportunidade de trabalho, muitas das vezes sem experiência alguma. E quando a pessoa começa a trabalhar, simplesmente começa a tratar o teu emprego que lhe deixe como se fosse um hobby. Como se ele fosse o diretor de uma empresa, de uma total, ouça na Angola e que simplesmente nas horas extras é que vem fazer-te um favor no teu emprego. Passam a tratar o trabalho como se estivessem a fazer-te um favor. Atenção, não são todos, são poucas, mas ainda existem pessoas que valorizam o trabalho e que querem realmente trabalhar. Eu só me sinto mal por aqueles que estudaram, fizeram seu doutorado ou pós-graduação, estudaram fora e etc. E chegam em Angola, não têm oportunidade de trabalho. Mas mesmo estes confundem estudo e experiência de trabalho, são duas coisas completamente diferentes. Porque muitos destes não querem trabalhar, querem escolher emprego. A arquiteto que saiu hoje da universidade já diz que não pode fazer projetos pequenos. Ou oportunidades para trabalhar na província, não querem, só querem trabalhar em Luanda. Ou seja, parece que as pessoas pensam que por terem um certo nível de estudo, têm que sair logo das faculdades para um emprego que... Para uma posição no emprego de CEO ou alguma coisa. E não é assim que funciona. Antes de ter um salão, eu vivia no condomínio Interland e eu tratava das clientes dentro de casa. Antes de ter uma boutique, eu mesma fazia as entregas das roupas e vendia em casa. Já trabalhei em restaurante e por aí fora, já vendia em praças. Então não podem dizer que estou a falar sem experiência ou com a babia dentro da boca. São poucos os angolanos que querem construir carreira. Eles começam a trabalhar contigo e já querem ser como você. Não que seja mal ter ambição. Mas pensam que ser empresário é fácil. Mas enganam-se. Porque se tu tens um emprego e trabalhas oito horas por dia, quando te tornas empresário, trabalhas vinte horas por dia e sem feriado. Não temos lá melhor governação. Mas vamos lá ser honestos. Vocês estão à procura de emprego ou estão a escolher emprego? A pessoa vem reclamar que está sem emprego desde o tempo do Covid e etc. E que está mesmo à procura de emprego e que tem cinco filhos e que precisa de emprego. Dizem, está bem, eu tenho 60 mil guanzas para te pagar. Ai, muito pouco. Esse dinheiro não vai dar para fazer nada. Vocês esquecem-se que na realidade, em Angola, não há dinheiro que chegue. Não há dinheiro que chegue. Tu podes ganhar 200 mil guanzas e etc. Não há dinheiro que chegue porque quanto mais dinheiro, mais responsabilidades vêm. E não só querem culpar o governo pelos seus infortúnios. Não estou aqui a querer defender. Mas tu tens menos de 40 anos. Foste logo se fazer já cinco filhos. Será que é o governo que te manda fazer esses filhos todos? E pensam que na Europa, em Portugal, nos Estados Unidos, a situação será melhor. Enganam-se. Porque mesmo lá fora, onde o governo dá apoio a pessoas que não têm condições de criar os seus filhos. Quando a situação está num nível demasiado, o social services recebe as crianças. E não só. Tu vais à procura de emprego na Europa. A dizer que pronto, se a Angola está mal, lá vão pagar 700 euros, 800 euros. Lá, a casa arrenda por mês. São 400, 500 euros. Ainda tens que pagar internet, gás. Tudo paga-se. E não só. Não tem essas coisas que tem em Angola que... Hoje a prima morreu, a tia morreu, a avó morreu. Trabalha as oito horas. Estou com presteça e queres ir embora. Tu só ganhas realmente aquilo que tu trabalhas. Porque pagam por hora. Em África tem muitas oportunidades. As pessoas têm que aprender a valorizar o trabalho. Existem mesmo pessoas que querem trabalhar, que gostam de trabalhar. E eu sinto muito mal por essas. Porque as pessoas que brincam com os empregos estão a estragar a imagem de muita gente honesta que está à procura de emprego por aí fora. E não só. Se tu não cuidas bem do pouco, como é que vais cuidar bem do muito? Como é que tu és mal empregado e achas que vais ser bom CEO? Não existe. Até os mais ricos do mundo. Alguns deles. Eles começaram com pouco. Começaram a trabalhar em empregos que talvez fossem muito menos do que aquilo que eles mereciam. Mas fizeram o que? Continuaram para ganhar experiência. Para saber como é que é o mercado de trabalho e por aí fora. Mas aqui, ah, eu que estudei. Vou trabalhar para me pagar em 100, 150 mil quanzas. Prefere os 150 mil quanzas na mão ou um milhão a voar? Até quem não tem experiência de emprego. Até quem não sai de casa para procurar emprego. Está a reclamar da falta de emprego. Nem todos que estão a evangelizar, estão a evangelizar de coração. Muitos é porque não querem mesmo procurar emprego.